Mas você sabe que eu gosto mais de Sancho? A gente gosta mais de Sancho. Mas eu tenho um apego pelo Leclerc. Eu não sei porque eu entrevistei ele. Sabe aquele menino bonzinho, bom filho, gente boa, que gosta de música clássica, adora coxinha de galinha, sabe? Ele adora coxinha de galinha. Ele é brincalhão, ele toca piano, sabe? Ele é um moleque. Esse é meu filho, ele é 24 anos. É educado em Mônaco, né amor?